Música A Associação dos Moradores das Vilas Tronco, Neves e Arredores atende uma das áreas mais populosas e mais desassistidas aqui da capital. A maioria das pessoas que vivem aqui ou veio do interior do estado ou então foi empurrada pela especulação imobiliária. E a maior parte dos terrenos ainda é irregular. A Vitor é uma associação que foi fundada em 1985 na Grande Cruzeiro por causa da luta da moradia. O que acontecia na década da ditadura, as vilas comunitárias, ou seja, as vilas ocupadas pela população, estavam sendo retiradas em massa para o extremo sul daqui, que era a Grande Restinga. E nós resolvemos naquela época o seguinte, resistir à moradia. Então, o que foi o nosso meio de luta para segurar a moradia, a terra? É fazer organização comunitária, organizar a comunidade, o povo, botando água, a luz, esgoto, para que pudesse, quando chegasse o governo, mostrar para eles o seguinte, que a população estava organizada e que a terra estava oriunda, ali vazia e nós estávamos ocupando já com, temos já com o planejamento bom. Isso, a Mavitron foi aplicada para isso, para defender a terra e a moradia. Com isso, depois, veio outros resultados, a creche comunitária, viemos trabalhando com a crescente adolescente. A Mavitron, em conjunto com a Prefeitura, mantém uma instituição de educação infantil, que nasceu da necessidade das mães que trabalham, ter onde deixar os seus filhos. A creche comunitária está organizada por faixas etárias. No turno da manhã, as crianças recebem uma refeição antes de começar as atividades pedagógicas. Eu sou coordenadora da Cozinha, da Educação Infantil. Atendemos aqui 130 crianças, no qual fazem cinco refeições, durante o dia, o café da manhã, tem o lanche da manhã, são frutas, o almoço, o café da tarde e a janta, o lanche da tarde e a janta. Depois do café da manhã, a gente sobe com as crianças, mas durante o dia, nesse horário, é o horário que a gente faz as nossas atividades pedagógicas. A gente faz trabalhos na mesa, a gente também tira as mesas e faz outros tipos de trabalhos, como jogos cooperativos, como brincadeiras lúdicas, tudo dentro do projeto que a gente está trabalhando. No momento, a gente está trabalhando com os números e vamos começar com o alfabeto, que é o letramento. Eu acho que eu errei, quer ver? Bom dia! Bom dia! Agora, vocês façam uma bolinha, então, na massinha, para a gente guardar. Lembra que a gente tinha colocado, né? Olha só. Esse aqui, qual é o número? Um! E para a gente contar o número um, como é que a gente faz? São quantas mãos, quantos dedinhos a gente precisa? Um! Uma mãozinha fechada, uma mãozinha fechada, ó, a Larissa sabe, ó. E uma mãozinha com um dedinho, né? Mas agora, ó, eu não vou perguntar esse aqui, que esse é o dois, vocês já sabem. E esse aqui, qual é? Tem! Nós estamos inseridos numa das comunidades mais violentas de Porto Alegre e sempre buscando alternativa para resgatar os nossos jovens, buscando com que eles, né, se tornam capazes de buscar os seus direitos e se tornando cidadãos de direito através de oficinas específicas, trabalhando com profissionais qualificados. Oficinas de padaria, de percussão e de informática são algumas das atividades oferecidas pela associação para qualificar trabalhadores e também oferecer espaços lúdicos aos mais jovens. Aqui, nesta oficina de informática, jovens de 14 a 17 anos entram num mundo virtual. Um problema à parte é a questão da internet, porque, em se tratando de área irregular, ela oscila muito e muita coisa tem que ser feita ainda para melhorar esse serviço. Um dos objetivos da associação é contribuir na formação integral dos adolescentes em fase de desenvolvimento. A oficina de informática incentiva a prática de atividades alternativas que favorecem a qualidade de vida. Junto com as noções básicas, os alunos aprendem também os primeiros passos nos jogos de xadrez. Sou professor de informática da Mavitron e ensino essa garotada desde o ensino básico de informática até o nível avançado, que seria a montagem e configuração de sistemas informáticos. Eu sou o Lucas Santos de Souza, tenho 11 anos, estudo nesse SASE. De manhã, estou no turno de tarde no meu colégio e eu gosto muito daqui, que é muito legal e muito bom. Aprendo várias coisas, tipo, eu tenho muitos amigos, tenho muita coisa aqui nesse SASE e é bom. Meu nome é Nicole e é muito bom ficar nesse SASE, porque eu aprendi bastante coisa. Estou jogando o jogo xadrez. Uma preocupação com os nossos jovens que estavam tudo indo para a Fundação Benestado Menor, que é a FEMEI. Ou seja, 70% do nosso jovem já estava dentro da violência. Com isso, resolvi também buscar a área social, trabalhar com jovem adolescente aqui dentro. Mavitron também passou a ter esse patamar. Além de defender a habitação e a moradia, o assinamento básico, passou a trabalhar com a discussão social sobre o adolescente. Quer dizer, procurando que ele tivesse também um tratamento igual nessa sociedade. A Amavitron está montando uma biblioteca aberta ao público dentro dos objetivos de integração entre associação e comunidade. Estamos aqui na biblioteca da Amavitron. A Amavitron é a associação de moradores da Vila Tronco, que faz parte da Grande Cruzeiro. Esta biblioteca está começando a ser montada para as comunidades, para incentivar a leitura. Hoje em dia, pelo veículo da internet, a leitura como que se perdeu um pouco. O trabalho nosso é que as crianças voltem a ler, voltem a pesquisar pelos livros. Porque nós sabemos que hoje em dia é muito fácil fazer um trabalho colando. O objetivo principal da nossa biblioteca é fazer também um ponto de reunião, onde eles possam intercambiar conhecimentos. A nossa comunidade também precisa muito de leitura, muito de instrução. Outra atividade para adolescentes são as oficinas de percussão, que funcionam no turno inverso ao colégio. A atividade que estimula a convivência harmônica e saudável entre alunos é baseada no respeito mútuo. Gosto muito da percussão, desde que eu entrei e nunca mais saí. Acho bom o trabalho daqui da Mavitron, da percussão. Gosto muito e me ensinaram a tocar assim, meu professor, então aprendi nunca mais sair da percussão. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 12 anos, gosto muito da Mavitron, das oficinas que tem aqui. Meu nome é Marcos, eu tenho 13 anos, eu estou aqui faz tempo andando aqui na Mavitron. Faz muito tempo que eu entrei, porque eu era pequenininho. E todo dia eu começava a participar das coisas daqui da Mavitron, como rap que dou, percussão e bastante coisa que eu fazia, até aula de dança. Sou músico aqui da capital e venho exercendo um trabalho de percussão, oficina de música aqui na Mavitron, aproximadamente 6 anos, onde aqui eu venho trabalhando com agorizada de 6 a 14 anos. Na nossa oficina de percussão a gente trabalha bastante a questão de disciplina, além da parte musical, a gente trabalha a disciplina, o relacionamento entre cada um deles, que isso é muito importante e a gente leva isso para toda uma vida, que é a questão social, que a gente frisa bastante aqui, a questão do relacionamento, né, socialização de cada um. O curso de padaria ajuda a construir um projeto de vida, preparando os adolescentes para a busca de espaço na sociedade. O pão feito aqui é para consumo próprio, para o café e lanche da creche e para o almoço dos alunos. A Mavitron me incentiva a ajudar aos outros, a padaria me incentiva a sair das ruas, ajuda as pessoas a sair das ruas, ajuda os nossos colegas, a formar um mundo melhor e a padaria vai me enfriar daqui a uns anos porque eu quero ser padeira como minha outra colega. Eu quero ser confeiteira, na verdade. A Associação da Vila Tronco, Neves e Arredores também trabalha como uma associação de classe. Uma das funções é promover esclarecimentos e informação da comunidade para que reivindiquem os seus direitos. Promove reuniões, debates e palestras para a população local. Nossa instituição também oferta o trabalho jurídico, né, voluntário, onde esse advogado, ele orienta os moradores em busca dos seus direitos, né, como cidadão, orientando eles para possíveis ações que eles possam ter, que eles possam buscar, né. A nossa instituição, ela busca, né, dar conta das necessidades que o governo não consegue dar. A gente trabalha, né, com o terceiro setor, sendo um braço do governo, buscando parcerias, né, porque o governo, a gente tem esse convênio, mas o governo não dá conta da integralidade do serviço. Então, a gente está sempre encaminhando projetos, buscando os novos parceiros para dar conta desse subsídio. A preocupação com os jovens é uma constante da associação, já que a maioria está em situação de vulnerabilidade social, pobreza e violação de direitos. A grande cruzeira, onde nós estamos hoje, que é um bairro Santa Teresa, mas eu fico olhando como grande cruzeira por causa das favelas aqui em torno, começou também muito sério a violência juvenil. Aí, eu busquei um recurso municipal, ONGs alemã, ONGs italiana, alemã, fundação com várias empresas, e começamos a trabalhar o adolescente aqui dentro. Com isso, conseguimos um resultado importante, que foi trabalhar com jovem aqui dentro. E a nova vitrine passou, na década de 98, a fazer nova estrutura com o adolescente. E a nova vitrine passou, na década de 97, em torno de 94 e 14 regarde-se. Como é que você vai fazer? Como é que eu estou aqui dentro? Como é isso? Eu seiなんだí que eu estou aqui dentro. Eu vou colocar uma vitrine pra cima do meu planeta,